Cruzeiro! 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 Afinal, Kleber sai ou não sai do Cruzeiro? Depois de uma longa espera aqui na Toca da Raposa 2, jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, todo mundo de plantão esperando uma resposta. O diretor de futebol, Eduardo Maluf, anunciou em coletiva que apesar da negociação com o Porto de Portugal estar bastante adiantada, a venda do atacante Kleber ainda não foi concluída. No jogo Correio-Potossi, o Kleber participou do jogo e as negociações começaram do Cruzeiro com o Porto, sendo conduzida pelo Zezé e pelo Gustavo Perrello, vice-presidente de futebol. E uma negociação, sempre quando a gente está aqui presente, eu sou muito criterioso de falar com vocês em negociação. Primeiro, envolve uma série de pessoas. Um jogador do Porto que tem que vir para o Cruzeiro, um acerto do contrato desse jogador com o Cruzeiro, o exame médico, o acerto do Cruzeiro com o Porto, o acerto do Kleber com o Porto, o exame médico, e o espaço é muito pequeno para isso tudo. E você não pode dar uma negociação como concluída depois de estar todos esses aspectos acertados. Nós falamos por diversas vezes no Porto, nós falamos por diversas vezes com o Kleber que estava aqui, e não vamos dar como concluída a negociação porque ainda todas as partes não se acertaram. O Cruzeiro já se acertou com o Porto, o Cruzeiro já se acertou com o Ernesto Faria, que precisa vir para fazer os exames médicos, e precisa ver o acerto do Kleber e os exames médicos do Kleber. Então é uma negociação que está extremamente adiantada, mas que não está concluída. Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro.